Chegamos na vila já, ainda falta um quilômetro para chegar lá onde sai o elétrico que a gente vai pegar para ir até a praia das maçãs. Ai Deus, agora pelas ruelas. Entra nessa escada esquerda aí, olha. Não, ali não. Não, é por aqui. Foge do fluxo, quer andar no meio do povo. Minha mãe arrancou até o casaco que ela saiu correndo na frente. A diabetes dela deu um gás nela que ela saiu correndo. Azulejos. Olha, só azulejos mesmo. Que bonito, né? Não, guardarei só vídeos e fotos. Olha, nossa, aqui nunca vi. Esse aqui é original, hein? Eles fizeram a cerâmica como se fosse a toalhinha, mas até a parte de baixo é cerâmica. Interessante. reto aqui. Para cá, pai. Olha, para quem quer explorar a vila, essas ruazinhas são bem interessantes. Se você não tiver interesse nos palácios e tudo mais, foi? Todo pulguento. Oi, seu pulguento. Olha, a gente desceu lá, né? Aí a gente saiu aqui, atrás do Palácio Nacional. Mas a gente tem hora. Vamos que a gente tem hora. Corremos. Olha. Olha o suor. Hoje os velhos correram. Meu quadril está doendo de descer aquela ladeira. Hoje foi o exercício para a viagem já da semana. Ai, chegamos aqui. Agora, o que a gente vai acontecer aqui? Vou contar para vocês. A região aqui de Centra tinha essa estrada férrea, bem antiga, que foi remodelada. E aí eles recolocaram em atividade esse bonde elétrico. É um trenzinho, né? Que vai até a Praia das Maçãs. E o caminho diz que é muito bonito, né? Então foi tudo restaurado e tal. E é uma nova opção de passeio para fazer aqui. São 45 minutos de descida. Daí desce e depois já sobe. É mais a descida mesmo. E dá uma olhadinha lá. E já subi já, tá? Então a gente queria fazer mais cedo esse. Para depois ver se conseguia ir lá no Cabo da Roca. Mas o horário ficou apertado. Não vai dar tempo. E pensando no que aconteceu com a gente lá do Uber. Tipo, nenhum carro consegui chegar onde a gente estava. Eu acho que não ia ser uma boa ideia ir de Uber até lá. E depois não conseguir voltar, né? Ia ser meio chato isso. Então a gente vai finalizar. E já tem esse vídeo também. A gente já mostrou o Cabo da Roca no canal. Meus pais não conhecem, mas paciência, né? Não vai dar. A gente vai fazer esse último passeio hoje. Eu já vou finalizar esse vlog por aqui antes que eu me esqueça. Porque eu esqueço todos, né? Se inscrevam no canal. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com alguém que você conhece, que quer vir a Portugal e quer conhecer sim. Rapaz, faz um barulho isso aqui. Passar um óleo nesse trilho. Agora tem que virar a chave. Ele vai virar a chave aqui, ó. Chegou! Ele já tá invertendo já, olha, o cabo. Que a gente vai voltar. Esse é o último, pai. É. Olha, eles invertem os bancos. Ah, ele dá muito. Ahhhh. 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 Música 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 Agora o maquinista ligou o turbo. Música 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 Gostou, mãe? Do jeito que você gosta, sentada olhando a paisagem? Só o barulho que não. Tirando o barulho do ferro, né? Mas eu não em um passeio todo, né? Só em algumas partes só. É... É... Eu achei que esse horário foi bom, assim. Pegou o pôr do sol, né? Se o dia estiver bonito, né? Então vale a pena pegar esse último mesmo. O local dele de saída é aqui na Vila Alda. Esse edifício aqui, tá? Só colocar no GPS Vila Alda ou então elétrico de Sintra, que daí já vai achar. Se não conseguir achar, coloca um restaurante que eu coloquei esse café Toff ali também. Acha fácil, né? Que é o que tá aqui na pracinha, na praça, né? Agora vamos voltar pegar a roupa porque a gente não conseguiu lavar, pois a lavanderia é self-service. Então a gente mesmo que tem que ir por. E aí... Não ia dar tempo, ó. Rua General Alves Roçadas aqui. Facilita mais pra vocês, tá? E ali... E essa avenida... Avenida Eleodoro Salgado. Então, esquina da avenida Eleodoro Salgado com a Rua General Alves Roçadas. Aí é a saída do elétrico de Sintra, tá? Que vai até a Praia das Maçãs. No site deles tem os horários. E aqui do lado fica o Museu de Artes de Sintra. Esse lado de cá já é uma parte mais nova. Não tem muitos prédios históricos, não. Já é mais o centro comercial de quem mora aqui na região mesmo. Mas, mesmo assim, aqui tem parte de hotelaria. E... Não é tão distante, né, de lá. Da vilinha lá onde a gente está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.